Bem-vindo, professor. Boa tarde. Há muitos mitos em torno da figura do professor. Há como que uma atração que a imagem do professor gera nos outros, ao ponto de haver uma amplificação, muitas vezes, das histórias que sobre si são contadas. Qual é a sua cota de responsabilidade na imagem que temos de si? Sabe-me uma coisa? Eu ando na comunicação social há muito tempo. Durante muito tempo era uma minoria que me conhecia, porque escrevia na imprensa. Mas a partir do Expresso, ainda antes do 25 de abril, naturalmente que o público que passou a ouvir falar de mim, aumentou um bocadinho e mais tarde houve um salto muito maior com a rádio. E depois, sobretudo, a televisão. Quando está 14 anos na televisão, desgasta brutalmente. Isso foi muito. No fundo, as pessoas acabam por se considerarem íntimas. E mesmo conhecendo mal, até não o conhecendo, as pessoas acham que conhecem. Marcel Rebelo de Sousa, 66 anos e meio, estou como sou no Alta Definição. Um dos seus escritores preferidos, o Mauro, escreveu que a verdade de um homem é, em primeiro lugar, aquilo que ele esconde. O que é que não sabemos sobre si? Talvez, às vezes, enquanto coisas que as pessoas não conhecem, eu dou-lhe dois exemplos. A primeira é que sou um tímido corrigido. As pessoas achavam que eu era, obviamente, uma pessoa extrovertida. Mas não era. Eu, quando era criança, e depois mesmo jovem, era um tímido, e ainda tenho aspectos de tímido corrigido. Tinha um colega, muito mais brilhante e rápido que eu, que é córno, com o padre João Seadra, e que andava os debates todos. Eu disse, bom, eu tenho de, de alguma maneira, pelo menos acertar um, de vez em quando, e que tentei corrigir a timidez. O que dá, por vezes, o que é o efeito oposto. Uma timidez corrigida dá uma extroversão em excesso. Isso não estava-se muito na ligação com a televisão, não é isso? Eu tinha dificuldade em encarar as câmaras. Intimidava-me com as câmaras. Hoje ninguém diria, mas é verdade. Era assim. Outra coisa que as pessoas não conhecem, que é uma das atividades que mais gosto de desenvolver, mas que não é muito pública e notória, é a de acompanhar. Hoje, sobretudo, a pedido de amigos, pessoas que estão em situações terminais, e, portanto, merecedoras de cuidados paliativos. Não é um aspecto da vida de que se fala, mas é um aspecto muito importante o lidar com pessoas em situações limite, como é a situação muito próxima da morte, em que a pessoa está no balanço de vida, em que a pessoa olha para trás e quer fazer uma espécie de somatório de haver e dever da vida. E essa é a situação limite, sobretudo por um crente, que é o meu caso, mas mesmo por um não-crente. São situações muito importantes que relativizam tudo o rastro. É no dar que está a razão de existir. É só no dar. Uma dessas pessoas que eu acompanho está agora numa situação crítica. Estive há uma hora e meia com essa pessoa. E depois vim para a faculdade e havia uma série de problemas. De servição de serviço de centro para o ano. E problemas de que este professor quer aquilo e que a professora quer aquela outra e tal. E a pessoa olha para esses problemas, que são aparentemente muito importantes, mas relativizam-os. Há verdadeiramente na vida coisas muito importantes. são muito poucas. Depois há coisas importantes, são mais. Depois há coisas muito menos importantes. E que são aos milhões. E nós perdemos na vida um tempo enorme com os milhões de coisas pouco importantes. Na sua biografia inautorizada, há uma passagem que dizia que as pessoas olham para os seus olhos. As pessoas estão nessa condição terminal e não vê refletida a imagem da mãe. Mas isso não é um mérito meu. Porque não é uma coisa que se aprenda. Uma pessoa ou se tem ou não se tem. Depois, naturalmente, é preciso saber o que fazer com isso. As pessoas olham para quem está com elas. Naquelas fases, podem ser mais longas ou mais curtas, e vê-se ao espelho. Vê-se exatamente como estão. E na maior parte dos casos, os parentes, familiares, os amigos, têm dificuldade em esconder a dor. E têm dificuldade em dar otimismo e em dar aquilo que é fundamental naquela ocasião, o que é futuro. E é preciso dar esse futuro, mesmo que se saiba que, provavelmente, daí a uma hora ou um dia, aquela pessoa morreu. E quais são as palavras certas para dar a essas pessoas? Depende de cada pessoa. Tem a ver com o percurso dela, com a biografia dela, com aquilo que sonhou fazer, o que ainda gosta de sonhar fazer. Por exemplo, uma amiga minha tinha um sonho determinado, que era ir a um determinado sítio na Europa, ou nunca tinha ido. E então foi possível arranjar-lhe o bilhete e marcar-lhe o hotel. E mostrar o bilhete e o hotel para dar credibilidade àquele projeto. E construir o sonho de uma viagem que nunca existiria. Para aquela pessoa, aquele sonho de viagem foi fundamental. Um dia eu ia ver uma pessoa completamente diferente e acabei por me pedirem para ir ver um antigo professor do meu liceu, Pedro Nunes, que nunca tinha sido meu professor, se não esporadicamente como estagiário, mas que tinha um universo dele construído em torno do que tinha sido o momento melhor da vida que tinha sido a vida no Pedro Nunes. Então, para aquela pessoa, o recordar o Pedro Nunes e o falar de Pedro Nunes, recordar as pessoas da escola, encheu-lhe naquele momento a vida. A nossa vida é feita das pessoas que a conhecemos e estamos sempre a aprender. Aliás, com o SICOM comigo, acontece que a curiosidade é mais picaçada, se quiser. Está mais alerta. E, portanto, aquilo que estamos atentos aos outros, naturalmente, estamos duplamente atentos. E, estando duplamente atentos, vemos coisas que muita gente, às vezes, não vê. E essa é a grande riqueza da vida. Um pequeno gesto, uma palavra. Um professor é exatamente o mesmo. O bom professor é aquele que, em momentos cruciais da vida dos seus alunos ou dos seus colaboradores, teve a palavra certa que, muitas vezes, influenciou a vida dos outros. E, às vezes, em que eu senti que falhei foi ter passado ao lado. Porque, às vezes, acontece. Acontece muitas vezes porque são centenas de alunos ou milhares de alunos e passou-se ao lado. Como é que eu não percebi isso? Muito difícil. Muito difícil. Como é que é ser recordado? Primeiro, um bom pai e um bom afogado. Depois, um bom professor. Se for recordado por isso, já tenho a vida a ganhar. Qual foi a melhor coisa que disseram sobre si? Eu ter sido um bom filho. Amigos dos meus pais disseram isso algumas vezes que eu tinha sido como os meus irmãos, mas eu fui um bom filho. Isso foi. Sabe o que a minha vida anda muito à volta? Para não falar da religião, anda muito à volta da família. Eu vejo tudo como uma família. Vejo um partido como uma família. Vejo o meu clube de futebol como uma família. E vejo como a família das famílias, a família. O que é que dizem os seus olhos? Curiosidade. Curiosidade. Quer dizer, tudo o que eu aprendi na vida. A fonte do meu conhecimento passou muito pelo olhar. Quer dizer, eu ter podido, desde muito novo, ver, chegar ao conhecimento de pessoas, chegar ao conhecimento de factos e de coisas, mas sobretudo de pessoas. E eu acho que essa curiosidade que depois me fez ser professor e que me fez ser nome calisto comunicador, que eu acho que é uma coisa calistíssima, que é no fundo ser professor de mais gente, que me fez intervir pontualmente na vida cívica. Tudo começou no olhar, de facto. Acho que sim. Começou no olhar. Muito obrigado, professor. Muito obrigado também. Muito obrigado.